Julho é o mês das férias, e é claro de muitas estréias. Saiba quais são os filmes que estarão este mês nos cinemas. A animação Era do Gelo ganha seu quinto filme. Esse chamará A Era do Gelo, o Big Bang. Desta vez, Manny, Diego e Cid devem encontrar um novo abrigo por conta de mudanças climáticas. Sua estreia acontece no dia 7 de julho. Este mês também teremos o reboot de uma das franquias mais populares dos anos 80. Os Caça-Fantasmas, só que desta vez, protagonizado por mulheres. O quarteto é formado por Kristen Wiig, Jason McCurdy, Katie McKinnon e Leslie Jones. O ex-caça-fantasma Bill Murray e Chris Hemsworth também estarão no elenco. A gente muda uma equipe e constrói uns lances para lutar contra o seu Tarzan. É o que a gente tem feito aqui até agora. Kevin, atende o telefone. O filme estreia dia 14. Desce aí na mesa. Ah, achei. Qual o nome daqui? Doutora de investigação metafísica. Valeu. Caça-Fantasmas? O live-action da Warner, a lenda de Tarzan, também marca a presença em julho. Neste filme, Tarzan deixou seu passado para viver na cidade com sua esposa, Jane, até que ele é chamado de volta ao Congo, sem saber que isso se trata de um plano contra ele. Alexandre Skarsgård vive Tarzan e Margot Robbie interpreta Jane. Ainda teremos Samuel Jackson, Christopher Waltz e Simon Hansel no longa. O filme tem lançamento previsto para 21 deste mês. A franquia Borne ganha mais uma sequência, Jason Borne. Neste filme, Matthew Damon lembra de tudo o que aconteceu, volta a ficar na mira da organização Autocam, que achava que ele estivesse morto. O lançamento acontece no dia 28 de julho. Por fim, teremos um novo filme de Steven Spielberg pela Disney, O Bom Gigante Amigo. Baseado no livro infantil de Holdau, a história mostra a relação da Alphonse Ophie e seu amigo gigante. Onde estou? O país gigante. Os dois precisam enfrentar a gigante do mal que devoram pessoas. E também estreia no dia 28 de julho. E também estreia no dia 28 de julho. Eu estou ouvindo todas as escravidas do mundo secreto. E também estreia no dia 28 de julho. E também estreia no dia 27 sejam, Fred包im a tende e os três anos do norte do mundo secreto. E aí 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 E aí